E quem vem comandando essa reação é o Rony, aquele mesmo. Depois de boa tabela, ele colocou a bola pra dentro da área e o zagueiro Anderson Marques fez o serviço contra. No finzinho do primeiro tempo, outro mole da zaga paulista. Marcelo Batataes entregou de graça pra Bruno Lopes, que ampliou o 2 a 0. Aos 27 do segundo tempo, o Azulão descontou, depois que a zaga do Vila atirou mal. Fernandes ajeitou o corpo pra bater de esquerda e o chute saiu forte, 2 a 1. Fernandes ajeitou o corpo pra bater de esquerda e o chute saiu forte, 3 a 1.